Oi pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo do nosso 30 dias sem bagunça. Como eu já tinha falado aqui no canal, a gente sim vai fazer 30 dias sem bagunça, só que esse ano a gente resolveu começar mais cedo. Então antes de eu falar como que vai funcionar o 30 dias de 2018, se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vinda, clica aqui se o botão tá vermelho e já dá aquele joinha, porque 30 dias merece muitos joinhas, né Brasil? Esse é o segundo ano consecutivo que a gente tá fazendo 30 dias. E assim, ano passado foi um super sucesso, gente. Todo mundo amou os 30 dias sem bagunça e claro que esse ano a gente tinha que continuar. Então por que eu comecei dia 16 de novembro e vai terminar dia 15 de dezembro? Porque você tem esse tempo pra você começar a organizar. Porque ano passado eu fiz do dia 1º de dezembro até o fim. E aí no fim do dezembro as coisas já aconteceram, os parentes já chegaram aí na tua casa, né? Você já não tem muito tempo pra organizar a casa. Então eu quis fazer 15 dias antes pra você poder se organizar de verdade. E esses 30 dias é tipo, sabe aquela coisa? Agora vai, agora vai. Tenha fé no Senhor Jesus que agora vai, amiga. E esse ano de 2018 a gente vai focar, não 100%, mas a maioria dos vídeos a gente vai fazer na questão do destralhar. Porque eu, por experiência própria e por questão de organizar a casa dos outros e questão de estudar muito, porque eu estudo muito sobre esse assunto, a gente não vai conseguir organizar, vocês aí não vão conseguir organizar também a vida, a casa, enfim, tudo com um acúmulo de coisas. Então, gente, a gente tem que desapegar, a gente tem que começar destralhando as coisas. E no meio do caminho eu vou ensinar coisas de limpeza, fazer aquele faxinão de fim de ano, aquele faxinão de verdade, sabe? Você colocar a mão na massa aí com a galera da tua casa, não esquece disso, que sempre é legal convidar a galera da casa pra ajudar você. Então a gente vai usar tudo aquilo que a gente aprendeu em 2018 e botar em prática agora no fim do ano, nos 30 dias, tá? A questão de organizar a casa pra receber as visitas, porque esse fim de ano você recebe um monte de palentado em casa. Como fazer essa organização pra receber as pessoas, receber bem, tá tudo organizadinho. Imagina que chique, que maravilhoso, um parente, você fala Ah, fulano, me alcança um copo, ele abre assim o teu armário do copo, tá tudo lá organizado. Ele vai falar, meu Deus, essa minha parente está muito organizada. Quem nunca, né Brasil? Então, é isso que a gente quer fazer. A gente vai fazer como? Os vídeos de terça e sexta, que são os vídeos normais do canal, vão ser vídeos normais no tempo normal, né? Geralmente é um vídeo de 8 minutos e 7 minutos. Os outros vídeos, dos outros dias da semana, vão ser vídeos mais curtos. Por quê, gente? Porque pra vocês acompanharem os 30 dias, pra não ficar cansativo pra vocês, não adianta eu fazer um vídeo aqui de 10 minutos todo dia, vocês não vão ter tempo pra assistir. Então, a gente vai dar dicas concretas, assim, dicas diretas. Foco, tá? Sabe? Foco. É isso aí que a gente vai fazer. Pra vocês conseguirem acompanhar esses 30 dias e até dia 15 de dezembro, a casa de vocês tá, ó, um brinco. Amanhã já tem vídeo novo nesse canal. Ah, eu gosto muito, gente. Confesso pra vocês que é, ó, é correria. Mas eu gosto muito de gravar vídeos assim, 30 dias, assim, tipo, um atrás do outro. Porque isso anima vocês, me anima. E a gente vai organizando as coisas junto e a gente vai fazendo o negócio fluir. Então, eu conto com a participação de vocês. Lá nas redes sociais, eu vou tá sempre lá postando coisas. Então, ó, a gente vai fazer uma hashtag aqui. 30 dias sem bagunça, tá bom? Então, coloca lá se você fez alguma coisa na tua casa que eu já mostrei. Se você tá acompanhando os 30 dias, coloca lá nas suas redes sociais e me marca. Pra eu ver. Porque eu amo responder vocês e acompanhar o que que tá acontecendo. A evolução aí na casa de vocês. Ó, e eu conto com vocês pra vocês me ajudarem. Já começa a divulgar, já começa a mandar no grupo do WhatsApp das amigas aí. Nas redes sociais. Compartilha esse vídeo com as amigas. Compartilha com a tua família. Gente, já pega o teu caderninho, o teu bloquinho pra você começar a anotar as dicas. E, ó, é mão na obra. São 30 dias ali, ó. Na correria, mas que vai valer a pena. E eu creio muito que essas dicas vão ajudar vocês a serem organizadas pro resto da vida. E, ó, arregaçar as manguinhas e a nós nos 30 dias. E, ó, não esquece, se você ainda não ativou a sinetinha, clica na sinetinha. Porque todo dia vai subir vídeo no horário. Você vai ser a primeira a ser notificada. Você é notificada, você vai lá, assiste o vídeo e já começa a anotar e já pega as dicas pra você botar em prática, tá bom? Não esquece, então, de compartilhar esse vídeo. Se inscreva se você não é inscrito. Eu só tô observando as pessoas aqui que me assistem e não são inscritas. Amiga, só clica aqui no botãozinho. Você me ajuda, você ajuda esse canal a crescer. Você vai receber as notificações. Você vai ser muito mais feliz com esse canal. Antes de eu ir embora, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. O que que vocês acham? Me conta aqui nos comentários. Se vocês iam gostar de ter um curso de organização meu, não esquece de me seguir nas redes sociais. O meu Facebook e o meu Instagram é CrisIberTV. Eu tô lá todo dia, tô postando novidade. Vai lá, me segue e compartilha os 30 dias sem bagunça com as pessoas, tá bom? Pra vocês ajudarem nós a crescer cada vez mais e chegar aos 100 mil. Estamos quase, Brasil, quase. Tá bom? Ó, não esquece de se inscrever nesse canal, clica aqui na minha cara pra você se inscrever e clica aqui nessa playlist que vai ser a playlist dos 30 dias sem bagunça 2018. É nóis. Um beijo, fiquem com Deus, tchau.